Eu quero cumprimentar nossos queridos internautas, telespectadores que estão assistindo aí o nosso, mais uma vez, a sessão ordinária. Eu quero aqui pedir aos nossos queridos amigos da TV que coloquem no ar aí umas gravações que nós fizemos essa semana. Ó, isso aí é mais um bairro que existe em Jacareí que foi obra de um trabalho meu com o doutor Telmo que faleceu e isso foi no ano de 93, é o Jardim Real. É um bairro que foi invadido numa área chamada Vila Vintém, uma área totalmente, como é que fala, úmida lá, como é que fala, esqueci. Oi, alagada, tá, cheia de mato, aquela coisa toda. Aí eu conversei com o doutor, o doutor Belmo do Almeida Cruz, falei, doutor, eu apoio o senhor com o maior prazer do mundo, mas se o senhor ganhar, o senhor jura para mim que o senhor vai ajudar a pessoa da Vila Vintém? Ele falou, sim, tá, mas claro. Aí ele ganhou as eleições, constituiu a diretoria lá da Secretaria de Habitação e aí localizar essa área que era a área pública e está aí o Jardim Real. O Jardim Real com asfalto, com tudo, com tudo, graças a Deus. Está aí, ó, ao lado da cidade de Salvador. Então é mais um bairro que pouca gente sabe que eu tenho envolvimento nessa área também. Eu quero... Agora, é... De agora, dia 12, nós tivemos um evento no Rancho do Juquinha, que foi muito bacana. Coloca no ar, fazendo favor, para mim. Olha, essa carruagem saiu. Na do estado do bairro, dia 12, é hora. Segunda cavalgada do Rancho do Juquinha. E fomos até a igreja da Guilherme Garcia e voltamos até o Rancho do Juquinha. E quem está falando aí é o Simãozinho, da Rádio Peratininga, que esteve presente aqui, sabe, usando a palavra durante essa cavalgada. Mais de 300 pessoas, mais de 150 cavalos, mais de 50 charretes. E eu correndo do lado, porque eu que estava organizando o trânsito. Porque lá não tinha a Guarda Civil, não tinha a Guarda Militar, não tinha a Polícia Rodoviária Estadual. Então eu tive que fazer esse papel para poder auxiliar o trânsito e os animais, as charretes e os carros. Então está aí, ó. Foi muito legal, muito legal mesmo. Sabe, gente? Aí nós estamos subindo o murro. Isso aí é na terra do Arildo, que é do Arildo? Foi na terra dele. Nós fomos até a igreja. Lá na igreja nós rezamos o Pai Nosso. Aí nós voltamos e fomos para o Rancho do Juquinha. Foi muito bacana, muito legal. Aí eu fui correndo, índio, fui e voltei correndo, numa boa... Criançada brincando comigo, ó. Criançada é um baralho. Muito legal. A segunda cavalgada do Rancho do Juquinha. Ao Simãozinho, a Lourdes Camargo, o presente. A Tati não pôde estar aí, a Lourdes não pôde estar aí, o Juquinha não pôde estar, porque eles ficaram fazendo o quê? Ficaram fazendo a comida, porque eles deram almoço e janta de graça para todo mundo que participou da festa. Aí, ó. Oswaldinho, que foi um dos batalhadores lá, oswaldinho. Você entendeu? Gratuito. É uma muita comida lá. Vai ser uma delícia. Muito bacana mesmo. Muito bacana. A criançada brincando comigo. Os anjinhos. Aí, nós pegamos a rodovia Eurelio Jesus Erbino, né, que liga adulto até Guararema, Mugeta das Cruzes, vai embora, aquela coisa toda. Aí, na delegarcia, nós entramos na delegarcia para ir para a capela, para a igreja lá da delegarcia. Foi muito legal, muito gostoso. São coisas que a gente não esquece nunca na vida. Vendo? Aí, eu estou correndo e organizando o trânsito. Chegando nas esquinas, eu parava, ficava organizando o trânsito, nos retornos. Aí, essa é a igreja, ó. Deixa eu rezar o Pai Nosso aí. Que não é preciso rezar um pouquinho nessa cara, essa cara está brava a coisa, viu? A coisa está feia aqui, só rezando, viu, meu querido? Estou falando sério. Tá? Aí, beleza. As palmas com Jutinha, que daqui a pouquinho tem aqui um rosto delicioso lá, nos anjos com Jutinha. Então, eu não fico mais com você. É isso aí, irmãozinho. Vamos agora, com a graça de Deus, quem puder dar as mãos, dê. Tá bom? Vamos com muita fé fazer uma oração. Agradecer a Nossa Senhora da Aparecida e o nosso poderoso São Silvestre. Se vocês puderem, reza junto comigo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Senhor e convosco, bendita sois vós. Entre as mulheres, bendita o Cristo do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. São Silvestre, rogai por nós. Vai, gente. São Silvestre, rogai por nós. Nossa Senhora da Aparecida, rogai por nós. Dai-nos a bênção, Mãe de Deus. Mas tá bom e perdoa ela. Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá. Olá. Aê, pessoal. Seguindo de volta. Nosso abraço a todos vocês. Essa foi a segunda cabalgada que fizeram. Super Rádio Bratiringa, o programa Tôrquia no sertanejo a todos, pela primeira vez nessa festa gostosa. Muito obrigado, Amém, dos Camargo, por ter prestado essa belíssima homenagem. E agora? Ô, gente, presta atenção. Vamos seguir o jeito que a gente vê, tá bom? No rancho, mamutinha. Pio, Arildo. Não dá pra ficar só boçando com o garginho, estilando. Só fazendo crítica, fazendo crítica. Vamos dar coisas boas, sabe? Coisas que tocam o coração de quem tá assistindo. É verdade. Você entendeu? Aí. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Depois dessa cabalgada, eu ainda fui, sabe aonde? Fui no mosteiro do padre Antônio Maria. No mosteiro. Do padre Antônio Maria. Verdade. Tá bom, gente. Gente, obrigado, viu? Pode tirar, viu? Obrigado. Do coração mesmo. Obrigado. Quero agradecer aí o nosso amigo lá, que faz o nome dele, o... Esqueciou o nome dele. Gente, no mês de maio, nós atendemos 313 pessoas no nosso gabinete. No gabinete. Se for juntar com a rua, dá mais de mil. Em abril, nós atendemos 317 pessoas. Então, só nesses dois meses, nós atendemos 640 pessoas no gabinete. Em relação à iluminação pública, gente, de janeiro até hoje, a prefeitura já trocou 7487 lâmpadas trocadas na rua. E nas praças, ela trocou com as 178 lâmpadas nas praças. Então, a prefeitura, ela está assumindo o seu papel, que é a iluminação pública, que antes era da Bandeirantes, e a Bandeirantes não iria mais fazer isso. Então, nós tivemos que assumir a nossa responsabilidade em relação à iluminação pública em nossa cidade chamada Jacareí, que toda a região está assim também. E a nossa foi a última a optar sobre a questão da iluminação, e se nós não optássemos, nós íamos pagar até a multa, a ANEL, no caso a ANEL. Eu quero aqui dizer o seguinte, que a minha assessoria foi agora há pouco na Mississipi, entregar um documento lá, falando sobre a poda das árvores, né, aqui na Mississipi. Então, já foi feito serviço, quero agradecer a Secretaria do Governo, que encaminhou o ofício para o prefeito, a gente agradece, tá bom? E na hora da liderança, a gente volta para continuar falando sobre outros temas. Obrigado, querida. Olha, gente, com o fechamento do CIMI, eu comecei a correr atrás, mas eu vou ser sincero e falar para vocês, mexer com saúde em Jacareí não é fácil. Sabe, eu não vou nem usar um termo aqui para não criar problema, mas não é fácil. Aqui dance o povo, o que é importante é ganhar dinheiro. Aí fecharam o CIMI, eu conversei com o dono do CIMI, inclusive, e ele vai me fazer uma visita aqui, fazer outras para ações. Aí eu fui na Santa Casa de São José e fui na Santa Casa daqui também e conversei com o nosso querido superintendente e ele falou que há a possibilidade de fazer um convênio com os ex-conveniados do CIMI. Estou analisando essa proposta, a Agência Nacional de Saúde está analisando e vai dar retorno dentro dos 15 dias para ele, para ver o que pode fazer. Então, eu quero dizer a vocês que eram conveniados do CIMI, aguardem um pouco, você tem 60 dias e vai terminar dia 31 de julho, do mês 7. Então, não se precipita, aguardem um pouquinho para ver o que vai acontecer entre a Santa Casa e a Agência Nacional de Saúde, que vai acontecer daqui uns 10 dias, mais ou menos, a reunião entre eles, para definir essa questão também. A Santa Casa também fazer parte desse convênio médico. E ele me deu uma informação importante. Os exames, que eram 8 mil, que a provisão deixou sem laudo, aí o que aconteceu? Eles contrataram a atual diretoria, que é o CIMI, para dar os laudos e já está regularizada. Essa semana está sendo inaugurada uma sala de cirurgia com equipamentos leites da UTI, para aumentar a capacidade de cirurgia que mexe com o assunto de cirurgia pós-operatória, quer dizer, cirurgia pós-operatória. Só em maio foram realizadas 180 cirurgias em maio, sendo que em janeiro chegou a uma média de 60 cirurgias. E agora em maio eles fizeram 180 cirurgias. Então, a Santa Casa está crescendo, graças a Deus, fruto desse nosso superintendente que está lá, você entendeu como é que é, que está fazendo um trabalho bonito na Santa Casa, eu quero parabenizar ele, está bom gente? E vamos lá. Bom, é o seguinte, eu quero aqui aproveitar esse tempo que eu estou tendo para dar a seguinte notícia. Dia 31, ou melhor, dia 29 do dia do mês de maio, de 1994, na cidade de Jacareí, na estrada do Tanquinho, quilômetro e meio, do ultimamente denominado Parque Imperial, com início às 10 horas da manhã, sua presidência do vereador que está falando, iniciou-se a oitava Assembleia Geral do Associado para a sorteio e a entrega dos terrenos que mediram 137,5 metros quadrados. Segue o nome e o número de lotes e quadros do associado. Mais de 500 nomes e mais de 500 lotes e as quadras que foram sorteados aos associados. Fez sorteio dos lotes com todos os associados presentes, ambos, inclusive a ata, digo assinando a ata na frente de seus repetidos as quadras e lotes, o presidente fez a apresentação de contas sobre o empreendimento do Parque Imperial e fez a explanação da necessidade de mudar o indexador, passando de GPM para o URV, que na época foi mudado o indexador, então nós tivemos que alterar também. Pois tudo estava sendo registrado pela URV, Unidade Real de Valor, sem que a associação estava tendo problema, inclusive, com alguns ciados colocados em votação, foi aprovado pela maioria, presente ficando essas, aprovado o indexador pela URV, pela Unidade Real de Valor. A partir de 1º de junho de 1994, sem nem nada acrescentar, o presidente deu para encerrar a Assembleia Extraordinária, que foi levado por mim e a senhora Regina Aparecida, e todos os demais associados presentes na reunião, que eram mais de 500 associados presentes na reunião. Então, eu quero dizer o seguinte, gente, vocês que não saem do Vila Itaú, que não saem do Vila Itaú, que não saem do Parque Imperial, que não saem do Pedramar, por que vocês também, no fundo, uma associação, para ajudar esse povo sem terra, sem terra, sem terra, que está aí, que tem mais de 20 mil pessoas sem terra, sem terra, que tem Jacareí, corre atrás, fundo da associação e vai lá, dá habitação para o povo morar, e não fiquem fazendo essa politicagem nojenta que vocês estão fazendo aí, porque eu já não estou aguentando mais. Vocês não sabem o quanto eu já sofri, estou sofrendo por causa disso, não peguei um terreno para mim sequer, ganhei um que estão com isso. Então, aqui eu estou dando conselho para vocês, fundem as associações aí, vocês aí, e fundem os bairros para o pessoal ter sua casa para morar, rezar os seus sonhos, e não fica aí fazendo o que vocês estão fazendo.